Obrigada, Jesus. Bem-vinda, Sra. Santiago. Hoje está com sorte, os espíritos estão chegando. Meu marido. Graças a Deus. Ah, é? Onde? Julio? É. Eu sinto as vibrações dele. E posso ver? Como ele é? Que aparência tem? Ah, é um homem bonito. Bonito? Sra. Santiago, no reino de nosso pai, somos todos bonitos. Ah, Julio. Julio, vem em nossa direção. Posso vê-lo? Está vindo. Ele está ali. Está vestindo um terno preto. Terno preto? Poderia ser azul? Mas que trambiqueira sem vergonha. O que está aí? Julio! Julio! Onde está você? Julio! Julio! Onde está você? Está me ouvindo? Quem é você? Julio! Julio, você está aqui? Julio! Julio! Me ouviu? Vocês não estão ouvindo? Eu não acredito. Você aí, você... Meu nome é Sam Wheat. Está me ouvindo? Sam Wheat. Diz meu nome, Sam. Julio, deixa-me em paz. Diz meu nome, Sam Wheat. Diz meu nome, Sam Wheat. Diz meu nome, Sam Wheat. Meu Deus. Sam Wheat. Eu juro nada de trapaças. Eu juro, farei qualquer coisa. Eu vou fazer penitência, mas faça esse cara ir embora. Vem morto.